E por que foi que eu escolhi aqui esse assunto sobre locação de imóveis? Porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei com locação de imóveis. Então, eu comecei a me destacar como referência na área imobiliária e ganhar dinheiro a partir da locação de imóveis. Primeiro, não existe contrato, modelo de contrato de locação de imóveis. Não existe aquele negócio pronto, organizado. Porque o contrato que o advogado vai confeccionar, gente, depende muito de quem está contratando ele. Então, quem te contratou? Porque se for o locador, as cláusulas que você vai colocar, a forma como você vai direcionar o seu contrato, tem que ser voltada para o locador. É ele que está te pagando. Foi o locatário, olha, a forma como você vai fazer esse contrato, como você vai posicionar ele, como você vai trazer segurança jurídica, é para o locatário. Então, assim, não existe modelo fixo de contrato de locação. E como foi que eu comecei a ganhar dinheiro com isso? Foi exatamente mostrando o prejuízo que o cliente iria ter se ele não me contratasse. Tipo assim, olha, Gabriel, eu quero que você faça um contrato de locação de imóvel de minha mãe e tal, não sei o quê. Ah, tudo bem, eu posso fazer, mas observe o seguinte, eu vou fazer um excelente contrato. Porque se eu não tomar o cuidado de trazer segurança jurídica para a sua mãe, que é que está me pagando, para poder fazer esse contrato, ela pode ter esse prejuízo, esse prejuízo, esse prejuízo. E eu tenho certeza que ela não quer isso. Quando você se posiciona confeccionando o contrato para quem está te pagando, tudo muda. A garantia que você vai sugerir muda. A forma como você vai colocar as cláusulas e os prazos e as multas muda. A possibilidade ou não de sublocação muda. Tipo, tudo muda de acordo com a pessoa que está te contratando. Por isso que desde a graduação, para os meus alunos de direito contratual, quando alguém falasse para mim, ah, me dá um modelo, não sei o que. Eu não tenho essa de modelo. O contrato tem que ser confeccionado, trazendo segurança jurídica.